Nossa gente, eu não tô lembrando nadinha que tem que pegar, vocês lembram? Ai deixa eu descer, você não tá com a lista? Ah é, a lista de compras, e eu acho que eu deixei na bolsa da mamãe, espera aí, vou pedir a ela, mãe! Por que será que eu amo supermercado? Cheirinho de pão, cheirinho de café, de pizza, tá sentindo? Eu tô, muito bom! Pronto, peguei a lista, Maggie fica com ela! Ah não, eu não quero ficar com a parte da lista, eu quero ficar com a parte de pegar as coisas! Maggie, a gente só veio comprar manteiga, pão, leite e o sabão pra lavar roupas que acabou! Só isso é? Nem biscoitinho de chocolate? Ah não sei, aí você pergunta pra mamãe! Malu? Sim mãe? Me ajuda a pegar o sabão aqui? Olha, fiquem aqui gente! Se comportem, eu já volto! Tô indo! Minha, olha esse carrinho, olha só esse mercadão inteiro, só pra gente! Ai! Opa moça, desculpa, eu acho que eu derrubei suas coisas, eu te ajudo! Ai! Que desastrado é você, Maggie, derrubou as coisas da menina! Pronto, desculpa! Ai, eu te ajudei ela a recolher! Tá, tá bom! Onde tá a lista? A lista? Que lista? A lista das compras que a Malu deixou com a gente? Ih! Eu acho que foi na cesta da moça! E agora? Como a mamãe vai fazer as compras? Ai, meu Deus! E agora? Eu já sei! O quê? A gente pode fazer as compras por ela! Assim ela não tem que usar a lista depois! Ah, tá! E você lembra, por acaso, o que tinha na lista pra comprar? A Malu falou... Hum... Acho que... Banana? Leite? Eu não sei! Se vira agora! Tá, eu vou pegar as coisas! O que é que a gente sempre precisa? Ah, de fruta? Não sei! Acho que nem tinha fruta na lista! Mas a mamãe não ia deixar faltar banana! Não pode faltar banana! Não tinha banana na lista não, Maggie! Claro que tinha! Eu vou até pegar mais uma! Vem aqui, bananinha! Não pode faltar banana! E agora? Ah, pega coisas naquela prateleira ali que eu vou pegar ali! O que eu pego? Ah, não sei! Coisas que a gente normalmente come! Tá! Coisas que a gente normalmente come... Hum... Pão! É, eu acho que pão! E aí, pegou alguma coisa? Peguei! Uma caixa de pão! Nossa, pra que tanto ovo? Ora! Pra tanta coisa serve ovo! Omelete! Panqueca! Bolo! A mamãe sempre compra! Acho que era só isso! Não! A lista era enorme! Não era não! Era pequena! Menina, eu tenho memória! Vem! Tem que pegar mais coisas! Olha só! Um lação de creme de leite! Então eu vou pegar suco de laranja! Eu adoro! Eu peguei um milho! Não pode faltar milho! Nem o açúcar! Não podemos esquecer do leite! Eu já peguei um! Enorme! Então a gente leva os dois pra garantir, né? Uhum! Maggie! Sai daí! Desce daí! Alguém vai ver! Mia, olha como eu tô pesada! Ih! Maggie, eu acho que a balança parou de funcionar! Desce! Ai, tá bom! Pronto, pronto! Já desci! E agora? Tá faltando alguma coisa? Sim, sim! Eu acho que tá faltando uma coisa que a mamãe falou lá em casa! O quê? Hum! De alguma coisa! É algo que a gente usa muito! Sim! Que a gente usa muito? Ah! Já sei! O que é? E o que seria? Papel higiênico! Sim! Nem tem mais onde colocar! Ah! Já sei! E acho até melhor pegar mais! Pra que mais? Ora, pois! Comendo esse tanto de ovo você queria o quê? É melhor garantir! Nem vai caber esse tanto de papel! Eu levo na mão! Vem! Pra onde? Pro caixa! Apagar as coisas! Espera aí! O carrinho tá pesado! Você não vai me ajudar? Eu imaginei que não! Eu vou dar um jeito! Que pesado! Bem, Mia! Tem que passar tudo! Oi, moço! Eu tô chegando! Pronto! Tá bom! Agora vamos passar todas essas coisas! E aí? Você tá passando? Já sim! E aí, moço! Quanto deu? Deu 265 reais! Eita, você sabia que ia dar isso tudo? Não, não tinha ideia, achei que era baratinho É, moço Eu tenho essa moeda de 25 centavos, serve? Não, não serve, onde está sua mãe? Ah, minha mãe está ali comprando sabão E vocês fizeram essas compras sozinhas? Então Maggie, Mia? Ai, mãe Ai, meu Deus, aprontaram, né? A gente só estava tentando ajudar E esse carrinho de compras enorme? E esse tanto de ovo? E para que tanto papel higiênico? A gente só veio comprar sabão, leite e manteiga Ah, e pão? Ah, é, o pão também Desculpa É, olha, eu ia pagar Está aqui a moeda 25 centavos para esse tantão de coisa E agora? E agora que a gente vai devolver tudo para o supermercado, né, Maggie? É, eu já sabia disso Ah, sabia Bom, então vamos lá, né? Vou começar pelo papel higiênico Mas a gente pode levar pelo menos um? Está precisando? É, estou precisando Está bom, está bom, está bom Onde tem Maggie e Mia? Sem travessura Ai, ai, ai Tchau 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 Tchau